Alô, alô Zona Sul! Quarta-feira clássica, show de ofertas, hoje especial prata da casa, hoje uma homenagem à bandeira lá Itália, hoje nós vamos de especial Fiat Top 5 na Fiat Ventura Nações Unidas e fica conectado porque tem um segundo bloco com oportunidade de 0KM para você que quer. A linha 2021, sim, ela já chegou, não é inscrito? Alô, alô Zona Sul, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder o melhor da Zona Sul na sua telinha. Partiu show de ofertas? Vamos, 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 seja bem-vindo com ele, meu parceiro Jefferson Silva! Corre, corre, corre! Beleza, irmão? Tranquilo? Vamos lá para mais um, esse é especialíssimo? Esse é especial, Thiago, que você parei um paredão aqui, só de Fiat, só de prata da casa, não mostra para a galera de casa. Já começa com o vermelhinho aqui vendido, hein, galera? Vendido, seu DAT 2012, vocês pediram, mas já foi, não tem problema, você que está aí procurando um zero emplacado, um semi novo, único, um carro feito para o seu dia a dia, um carro para a sua família, todos eles estão aqui. Então se prepara porque hoje é Top 5 Pratas da Casa com Jefferson Silva. É isso aí, Thiago. Vamos começar então? Bora lá! Vamos começar aqui, ó, de Fiat Uno 2014 com apenas, Thiago, 60 mil quilômetros, é isso mesmo. Nossa, raridade, hein? Carro novo, 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 novo. Ô, Gê, qual é o powertrain aqui? Esse é o 1.0, tá? Motor Fire já completinho, 1.0 completo, Thiago. Esse carro aqui, ó, está espetacular, sem detalhes, é um carro que já vai acompanhar para você aí, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. E além da quilometragem baixa também, que é 60 mil quilômetros só, hein? É, se a gente analisar a idade do carro, nós estamos falando de um carro com 6 mil, né? Se tivesse 20 por ano, seria 120. É isso aí. Metade da idade. 10 mil quilômetros só. Metade da quilometragem. É muito baixo para um Fiat e é difícil achar nessa configuração. Agora eu quero ouvir, Jefferson Silva. Preço. É isso aí, mano. Prepara, ó, prepara caneta e papel aí, anota essas condições, que é só para esse final de semana, tá, Thiago? Manda aí, Gê. Então, ó, Fiat Uno 2014 completo, 60 mil quilômetros, 1.0, 25,990 só, galera. Uou! Barato, barato, barato. Sabe aquela parcelinha de 599? Tá aqui, ó. Vem pra cá, WhatsApp pro DDD11. 947088386, Thiago. O que você pegou? Tá no título do vídeo. Vamos seguir agora de um carro zero emplacado. Olha isso. Essa belezura aqui, ó, tem 2 mil quilômetros só, Thiago. Oi? 2 mil quilômetros. Até tirei a máscara agora para eu ver melhor, hein? 2 mil km, gente. Muito novo, 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 novo. Ô, Gê, fala um pouquinho para a galera da configuração desse carro. É isso aí, Thiago. Agora, esse aqui o cliente personalizou todo o carro, tá, galera? Porque essa versão é um Like, tá? A Like, ela já vem com a motorização 1.0 Fire. Também acompanha, de série, o ar-condicionado, a direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Mas qual o diferencial aqui que o cliente já fez a instalação? Ó, tá vendo? Já vem com isso o filme aqui, instalado o G20, original de fábrica. Calhas de chuva, tá? O carro é novo, cheira novo, 2 mil quilômetros. Friso personalizado, lateral aqui, ó, com o nome Mobi também. Todo personalizado. E no interior, Thiago, ó, aquela telinha multimídia ali, ó. Ah, olha só. Para você aí se integrar com o seu Bluetooth, seu celular, auxiliar USB completo, top, topzera. Caraca, Gê! Posso dizer que eu tô vendo um carro zero. É novo, Thiago. Literalmente, zero, zero, zero. 2 mil quilômetros, não tem nem o que falar, né? Bom, carro em garantia de fábrica, em garantia Ventuno. É isso aí. Agora, com 2 mil km, versão Like completa e mais assessorizada. Vamos ao que interessa, Jefferson Silva. Vamos lá, o Fiat Mobi Like, com multimídia, friso, insufilme, calha de chuva, sensor de ré. Por R$ 39.990. E sabe qual que é o melhor aqui? O que, Gê? Que você não vai pagar a documentação, Thiago. O carro já tá com a documentação em PVA 2020, total pago. É só pegar e curtir. É só pegar, ó, e andar. Já sabe, galera, o WhatsApp do Jefferson Silva é o 11... 947088386. Então a gente saiu lá do top 1, top 2, top 3. É isso aí. Vamos falar de baratinho agora pra você sair do transporte público? Hoje. Aqui, ó. Ó, semana passada nós mostramos um prata, hoje nós vamos de um branco. É isso aí. Lindo, lindo, lindo. É um 2014. Qual versão, Gê? Essa é o motor Fire também. Fire Economy, Thiago. 1.0, super econômico, compacto, também confortável e econômico. Que é o melhor de tudo, tá, galera? É isso aí. Eu vou no 360, Gê, porque o carro tá lindo. Essas lanternas no Crystal Glass estão demais, cara. A parte de baixo, ela vem no tom cinza. As rodas são de 14 polegadas em aço estampado. Os retrovisores e os frisos no tom preto contrastou muito bem. Aqui, o nome já diz, aqui vem, é o modelo Fire com 80 cavalos de potência e 10.2 kgfm de torque. O nome já diz tudo. Fire Economy. É um carro que não gasta nada, extremamente econômico, custo de manutenção baixíssimo, baixa sinistralidade também. Isso é legal. É um carro acessível para quem quer ter e manter. Se você olhar exatamente o mesmo grafismo que tá lá no Mobi 2020, tá a bordo aqui do 2014 na versão Economy. O melhor vem agora com o Jefferson Silva. É o preço, Thiago, 17.990 só. Você leva essa joia rara pra sua casa. Travou aqui, ó. Não, mas é normal, até porque é difícil de achar. É isso aí, galera. Já tá dando seis horas já, a mente tá assim, ó. Tanto foi corrido hoje. Como diria eu, bugando a tela do veinho aqui, enganando tela azul. Tela azul pra Jefferson Silva. Não é só do veinho não, tá? Buga todo mundo. Você é louco? O meu direto. O meu direto tem que reiniciar aqui, Jé. Então, ó. É 17.990. Vamos lá. 17.990. 2014, 1.0. Duas portas. Esse Palio Fire aqui na sua garagem. Jé. Parcelinha? É. 499, 599, né? Se eu mandar o meu CPF pra você, hoje, quarta-feira, 21 de outubro. É isso aí. Você calcula na régua. Já calculamos. Lembrando que o financiamento é só no estado de São Paulo, tá, Tiago? Tá. Então você manda seu CPF, data de nascimento, que a gente faz a simulação pra você. Passa a parcela, tudo certinho já, tá? Beleza. E quem tá fora de São Paulo e tiver um endereço em Sampa, aí talvez você consiga fazer. Tá? Lembra disso. Você precisa ter um endereço em São Paulo pra conseguir usufruir das ofertas de Jefferson Silva. Mais uma prata da casa. Olha quem, gente? Uou! Muito pedido também. Essa 2015, Tiago, adventure, top, topzera, hein? Eu vou dar o 360, você vai falar no lugar. Essa precisa de um carinho especial pra você mostrar no vídeo, que vale a pena. Ó, canhão de projeção, auxiliar duplo, a grade já em colmeia, aqui, cromada na frente. Outra coisa que eu acho muito legal, a extensão aqui, ó, ele traz bumper frontal pro para-choque, bumper lateral, tá vendo aqui, ó? Ó, esses bodyworks, essas caixas que protegem toda a lateral extensão do carro e o visual, que fica muito mais agressivo. As rodas são de 16 polegadas. As rodas também trazem assinatura da linha exclusiva Adventure, beleza? Aqui você ainda tem frisos laterais, como um estribo que corre por toda a lateral do carro. Repetidor de seta no retrovisor, aqui você tem uma assinatura traseira que eu gosto muito. Esse ano tem essa lateral, o farol ele invade a lateral e aqui a linha do 1.8, 16 válvulas, que gera os seus 132 cavalinhos. Aqui no teto a gente ainda vem com aquela super barra, um rack, ele traz a barra e um desenho bem moderno desse rack. Eu gosto demais, integrado ao brake light traseiro, fechou? Vamos lá para o inside do carro? Olha isso, todos os vidros são elétricos. Aqui, ó, o carro que traz direção hidráulica e uma central que conversa com o volante. Inclinômetro e bússola e pasme, em câmbio automático. As aletas da felicidade, os paddle shifts estão à mão e o grafismo da linha Adventure também vem na configuração dos bancos. Bem legal isso. Ô, Gé, essa é uma oportunidade, porque é um carro que entrega muito. É um 2015. 2015, top zero, o carro está novo também, por R$ 39.990 só, Thiago. Uou! Muito barato, um conto esse veículo aqui, ó. Não perde por esperar. Vamos finalizar agora o nosso jogo de oferta? Vamos lá, tá aí, ó. Ó, outro baratinho. Palio 2014, é isso, Gé? É isso aí, 13, Thiago. 13, perdão. 13, já é completo com ar, direção, vidro e trava elétrica, airbag e ABS. É isso, é isso mesmo, galera. Por apenas R$ 24.990 só, viu? Oi! R$ 24.990, Thiago. Gente, é muito barato. Muito barato. E só para reforçar, aqui o top 5, 2013, R$ 24.990, 2015 para R$ 39.990, 2014 para tirar você do latão hoje, com parcelas de R$ 5.99, R$ 17.990. Aqui, um 2020, com a menor quilometragem que você já viu. 2.000 km, é um carro zero, emplacado. Esse aqui, R$ 38.990, Gé? É isso aí, R$ 39.990, Thiago. R$ 39.990, corrigindo, galera. E aqui, para fechar... R$ 25.990 só, galera. Gente, é muito, 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 muito preço. O final de semana começa hoje. Tem, ainda lá ao fundo, mais uma oportunidade e mais um palhozinho. Então, se você gostou... Liga. Agora, manda o WhatsApp para o DDD11. R$ 9.4708, R$ 8.386. E, ó, lembra que tem o segundo bloco com especiais para quem quer ter um carro zero quilômetro e começar a pagar depois do carnaval. Depois do carnaval, Thiago. E tem carro zero também, com parcelas de R$ 3.99. Então, não perde por esperar. O vídeo está aí. Clica aqui, assiste o segundo bloco. Lembra que é só essa condição, vale para quinta, sexta e sábado. É isso aí, galera. Dia 24, sold out, beleza? Vejo vocês na Fiat Ventura, Nações Unidas, na próxima quarta-feira. É isso aí. Valeu, Gê, abate aí. Tchau, tchau. Valeu, Thiago. Tchau, galera. Valeu. Um abraço.